Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo E hoje a gente está com uma Mitsubishi E hoje vai ser a contrária, ao invés da gente envelopar A gente vai tirar esse envelopamento aqui Ela está envelopada de acordo com o cliente, faz uns dois anos E é material oracal, branco brilhante Não fui eu que envelopei E ela está envelopada até por dentro, está vendo? Por dentro das portas não, mas as colunas Essa cor é a original dela Ela é um grafite puxado para o marrom Aí ele deu uma batida aqui Então a gente vai tirar o adesivo e ele vai levar no martelinho Ou no funileiro Para consertar E vai deixar ela da cor original Beleza? Então a gente vai fazer o videozinho aí Removendo o envelopamento E depois vai ficar a cola A gente vai remover a cola também O teto está feito black piano Então segue o video aí Já deixa o joinha Se não for inscrito, se inscreve no canal Falou! Tchau! 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 Ficou só um pouquinho de cola Essa lateral ficou só aqui em cima O que que a gente fez? O legal é a gente aquecer com o soprador E ir puxando, né? Então se você deixar o carro no sol Para dar uma esquentada Aí você vem tirando Só que chegou ali no paralama, por exemplo Já começou a esfriar o carro Já ficou mais cola, tá vendo? Agora aqui, ó Deixa eu abrir aqui Agora essa coluna aqui Ela tá feita junto com a parte interna Então a gente vai ter que colocar Esquentar de novo Pra tirar essa parte interna aqui E até aqui eu vou deixar um recadinho aqui Tem um pessoal que quer que a gente envelope por dentro das portas Mas com esse material que a gente trabalha É, Altac e Oracal 651 É complicado porque acaba acontecendo isso aqui, ó Tá vendo? É... A peça tem muito curva E acaba descolando aí Criando bolha Tá? Tá vendo aqui, ó A gente vê, ó A gente vê, às vezes O pessoal vê aí na internet Vídeo americano, né? Só que o material que eles usam É um material cast, né? Quem conhece aí Então pra fazer essas curvas aqui É garantido que não vai Que não vai descolar É outra tecnologia Então nessa faixa de valor Que a gente tem aqui Trabalhando com Altac Com Oracal 651 É difícil fazer Acabamento aqui Pra ficar Pra ficar bem legal Aqui até ficou, tá vendo? Mas o rapaz colocou uma emenda aqui Esse aqui grudou bem aqui Mas não adianta Aqui é fazer essa parte interna A bolha aqui, ó Tem que ser com material Superior, entendeu? Não que esse Esse aqui, Altac, seja ruim Mas é outra tecnologia Feita pra fazer curva mesmo Tá? Então eu vou voltar o carro no sol lá Vou tirar esse lado aqui Tá vendo? O cliente bateu aí Podem ver que não Não arranhou a pintura Então a gente vai tirar E ele vai fazer Martelinho de ouro Ou funilaria, né? A gente vai ver como vai estar Por baixo aí Então, segue o vídeo E aí Tchau, tchau. 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 É isso aí, serviço finalizado de remoção de envelopamento. Vou mostrar para vocês aqui. O carro ficou envelopado mais de dois anos, uns dois anos e meio, segundo o cliente. Tá aí, ó. Aí eu pergunto para o pessoal que fala que o envelopamento estraga a pintura. Mas tá aí. Aqui, ó, como eu falei no vídeo aí, né? Tinha um amassado. Mas pode ver que nem... Nem riscou a pintura. O envelopamento protegeu, né? É o cliente vai levar no martelinho de ouro. Eu acredito que volte só no martelinho. Tá aí, ó, carro com a pintura novinha. Conservado aí do... Do tempo aí. Ficou pouca cola. Deixa eu mostrar por dentro aqui que tá envelopado também, né? Tá vendo aí, ó. E... Já passei em outros vídeos. Mas o pessoal vai perguntar aí o que a gente usa para remover a cola. É isso aí, ó. Removedor ou querosene. Que você encontra no supermercado. Vem com a espatulinha, né? Silicone, não risca o carro. Vem raspando aí. Aí a gente finaliza com óculos ou propílico. A gente lavou o carro, né? E a serinha líquida. A mesma que a gente usa no envelopamento. Beleza? Então é isso aí. Já deixa o seu joinha se não for inscrito. Se inscreve no canal. Falou! E aí Que NAS TV Que NAS TV E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.